Papai, fala pra gente como você começou na música. Pô, mano, clichêzão? Mano, batalha de rima. Batalha de rima, 2014 pra 2015. Na tua cidade mesmo. Não, mano, Ribeirão Pires, cidade do lado. É tipo como se... Vocês conhecem Mauá? Sim, sim. Santo André? Conheço. É tipo como se tivesse uma favela do lado de Santo André. De uma mini Santo André. Mini Santo André, tá ligado? Eu moro em Rio Grande, tá ligado? Aí Ribeirão Pires é... É Santo André. Tá ligado? Lá tem acesso a tudo. Tudo é mais fácil, pá. Tinha uma batalha de rima lá, mano. Um amigo meu que dançava free step. Eu dançava free step. Me levou lá. Eu conto isso no vídeo História do Paçoca com 2S. Se você quer conhecer a minha história inteira, é só se digitar no YouTube. História do Paçoca com 2S. Eu conto tudo o que aconteceu na minha vida. Pessoal e artística. Tudo tá nesse vídeo. Inclusive, eu confesso dois crimes nele. Esse vídeo é foda. Eu não sei se ele é bom ou se ele é ruim pra mim. Mas é a verdade. E ela tá lá. Aí deschavou nas batalhas, meteu mata... Sim, meu mano quadra. Muito obrigado por continuar o assunto, mano. Eu sigo meio perdido. Eu tô malucão de muitas coisas, sua vela. Eu casei hoje. As coisas da minha mina estão no porta-mala do meu Celta, né, amor? Ela vai morar comigo hoje. Então... Mano, depois dessa correria, eu comecei a perceber... A Batalha da Aldeia fechou as portas pra mim. Eu vendia meu CD na rua. Tá ligado? Eu sempre quis fazer mix e master. Enquanto eu fumava pedra, cheirava cocaína, era meio nóia. Por causa do meu passado. Eu decidi entrar no mundo do rap. Aí eu descobri o trap bem cedo. Tá ligado? A carrasta. Tá ligado? Demorei um pouco. Descobri o Rafa Moreira. Os primeiros que eu descobri foi o Yung Maska, por causa do Desgraça Gang. E todos que estão no Desgraça Gang, eu conheci. Inclusive, Yung Maska. Vai ficar um corte aqui já. Paçoca com dois S fala com Yung Maska. Yung Maska, qual que é a fita, mano? Sei lá, mano. Quando você fala de mim lá no Cometa, no episódio com a Booty Locked Dog, eu senti que você cortou o assunto sobre mim. Você falou que eu fui vender roupa na mansão. Nem fui fazer isso, tá ligado, Yung Maska? Eu queria falar com você, mano, sobre essas ideias, tá ligado, mano? No papo mesmo. Tipo, respeite seu corre pra caralho, mano. Nós até se trombou lá na sua casa, né, mano? Na sua casa lá, na mansão. Mas, tipo, nós nunca trocou ideia, olho no olho mesmo, no mano a mano. Você me levou num lago que tinha uns patos. Uma vez o Yung Maska me levou, eu e o Kli, num lago que tinha uns patos. Você me levou lá e você me levou lá. Mas você não fala nada, Yung Maska. Você nunca trocou ideia, pá, comigo? Poxa, dá um salve aí, Yung Maska. Tá ligado? Você foi um dos primeiros que eu conheci do trap. Não tô zoando. Então eu não entendo, às vezes, seu comportamento comigo. Mas é isso, mano. Deus abençoe. Muita pé no seu corre.